Olá pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, porque estamos iniciando mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo função quadrática, que é super prática. Ela tipo se encaixa em várias situações do cotidiano e tem aplicações ali que a gente consegue entender, então por isso que é legal, é uma aplicação muito direta de um conceito matemático na nossa vida, ok? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Bora? Objetivos, utilizar essa função para o que? Para modelar situações e para resolver esses problemas, então as funções quadráticas elas modelam essas situações, construir os gráficos, porque no gráfico é a representação visível do que todos aqueles números e letras querem dizer, perfeito, né? identificar e calcular as coordenadas do ponto extremo, que pode ser ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo, depende da função, ok? Então vamos pensar um pouco, o que pensar é bom, pensar é importante, pensar faz bem, tá bom? Pensar em coisas boas. Em determinadas situações surgem problemas onde a solução é obter o valor máximo ou valor mínimo para resolvê-las, tudo bem? Como representar esses valores através de funções quadráticas? Como? Eu tenho a função, como que representa? Como que funciona isso? Muito fácil, gente, muito fácil, respira aí, olha lá. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função quadrática, que é a nossa linda parábola. Sim, ela é linda, olha aqui ó, toda simétrica, toda perfeitinha, né? Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Como que eu consigo determinar as coordenadas desse ponto? Através daquela formulinha lá que me dá o x do vértice e o y do vértice. O x é variável independente, ok? Estou falando isso porque às vezes não está x e y no problema. Eu tenho a variável livre e a dependente. Então a livre, menos x sobre 2a e a dependente, menos delta sobre 4a, ok? Tipo, bem fácil mesmo. Olha lá. Toda parábola ao representar uma função quadrática tem um vértice que pode ser o ponto de máximo ou de mínimo. E esse valor vai ser o maior valor que aquela função possui ou o menor que ela pode possuir, ok? Então se o a, quem é o a? O a é uma letra. Muito bem! Mas é uma letra que representa o número que acompanha a letra ao quadrado, tá bom? Então o a é o coeficiente que acompanha a letra ao quadrado. Se esse carinha for negativo, for menor do que zero, o que que acontece? Concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, nós teremos um ponto de máximo. Então parece meio estranho, né? A negativa, eu vou ter um ponto de máximo? Sim, eu vou ter um ponto de máximo porque a concavidade é virada para baixo. E se o a for positivo, maior do que zero, eu tenho a concavidade voltada para cima. Se eu tenho a concavidade voltada para cima, eu tenho um ponto de mínimo. O jeito de calcular é o mesmo, ok? Você só precisa definir se é máximo ou mínimo de acordo com o sinal do A, que já medir se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, já que é fácil, temos o primeiro exercício. José irá cercar uma área retangular do seu sítio para criar carneiros. Quem aqui já viu, já criou carneiros? Já? Bem bonitinho, né gente? Tem um rolo de arame com 240 metros e deseja construir a cerca com quatro fios. Quatro fios, entendeu? Um, dois, três, quatro. Muito bem. Sabendo que ele irá aproveitar uma cerca já existente na propriedade, então ele vai fazer aqui, ó, grudadinho com essa cerca aqui, ó. Então ele precisa fazer essa, esse lado, esse lado e esse lado. Entendeu a história? Beleza. Então, qual deve ser a medida da largura L e do comprimento C para que ele consiga uma área máxima de pastagem para sua criação? Em? O que que você acha? Agora, você vai pensar no que que você vai fazer para conseguir essa área máxima. Então ele tá falando em área. Então primeiro temos que construir a função. Área. Como que eu coloco a área? Ok? Preciso dessa área ali. Tenho que cercar ela. Quatro fios vão passar. Como que eu consigo isso? Vou deixar você pensar um pouquinho e já volto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E daí? Conseguiu pensar em alguma coisa, conseguiu estruturar alguma situação? Porque essa é uma situação totalmente prática, né? Imaginou o tiozinho lá com a fazenda? Tiozinho é José, né? Imaginou o tiozinho? Tem uma cerca que ele já vai usar, porque ele é esperto, né? Ele já vai usar uma cerca, então ele só precisa cercar o restante. E ele quer a área máxima de pastagem para as ovelhinhas dele. Ele não quer fazer de qualquer jeito e de repente perder espaço. Não faz sentido pra você? Total, né gente? Então é uma situação totalmente prática, totalmente. Então vamos pensar um pouquinho sobre ela juntos, então? Vamos? Porque é legal, porque ela não traz fórmula nenhuma, não traz nada, né? Nós temos que montar tudo. E aí que é legal, né gente? Quando a gente vem de uma situação totalmente prática e acaba colocando a matemática para nos ajudar. E não para ficar atrapalhando ou causando problema, certo? Então vamos lá, tem a situaçãozinha, o único número que eu tenho aqui é a quantidade de fio que vem no rolo de arame, 240 metros. Ok? Beleza? Então tá bom. O que será que tem a ver a quantidade de fio, 4 fios, 240 fios com a área máxima? Precisamos linkar essas coisas, gente. Ok? Então olha lá, para uma cerca com 4 fios de arame, com rolo de 240 metros, vou começar com os números que eu tenho, tá bom? Então, se eu dividir 240 por 4, porque são 4 linhas de fio, eu tenho 60 metros para cada volta. Entendeu? 60 metros. Então ó, 60 metros para o primeiro fio, primeira volta, 60 metros para a segunda volta, terceira e quarta. É isso que eu tenho. E esse negócio de volta, não é o perímetro? Então eu preciso do perímetro. Só que eu já tenho um lado da cerca, então eu só quero os outros 3. Então eu quero um comprimento e duas larguras. Se eu somar um comprimento e duas larguras, tem que dar 60, que é a quantidade de fio que eu tenho para cada uma das voltas. Ok? Você está comigo? Muito bem. Então olha aqui, ó. C mais 2L, que é a largura, igual a 60. Se eu isolar o C, eu tenho 60 menos 2L. Tá, por enquanto eu tenho duas letras. Duas letras numa equação, são infinitas possibilidades ali, não tenho muito o que fazer. Então agora eu vou para o final. Ele comentou alguma coisa sobre área máxima, não comentou? Comentou sim, ele falou que área máxima. Então vamos lá. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Ok? Tá, só que aí eu não chego a lugar algum, porque eu também tenho duas variáveis, duas letras. Ah, mas eu tenho essa informação aqui, ó. Então eu vou substituir uma lá para que eu trabalhe com apenas uma letra. Aí eu consigo fazer alguma coisa. Ok? Uma variável cada vez. Então a área vai ser o comprimento. Você poderia ter isolado o L também, tá? Só que só uma dica, isolar o L por causa desse 2 dá fração. Não, né gente? Vamos fugir da fração. Então por isso que a gente isolou o C, tá? Então o C é 60 menos 2L, dessa quantidade de fio. Então no lugar do C eu vou colocar 60 menos 2L. Aplicando a propriedade distributiva, eu tenho que a área é igual a 60L menos 2L ao quadrado. Essa é a fórmula que me dá a área dessa pastagem em função da largura. O comprimento eu consigo aqui depois, porque depende da largura. Porque tá preso, né? Uma quantidade de fio ali que uma depende da outra. Se aumentar uma, a outra diminui um pouco. Se diminui uma, a outra aumenta um pouco. Então ficam presas ali. Então o exercício pede as medidas, as duas. Lembrando que a gente não consegue as duas de uma vez só. É sempre uma de cada vez. Então provavelmente L primeiro, depois a gente volta e acha o C, tá? Então encontramos esse valor no ponto máximo. Que valor? Ele não quer área máxima, gente. Olha que interessante. Falou em área máxima? Ele quer aquele ponto extremo, aquele ponto de máximo. Ok? Como é que eu consigo o ponto de máximo? Através do vértice desta função, que é quadrática. Olha lá, ó. É quadrática. Ok? Então olha lá. Eu tenho aqui a função bem linda e maravilhosa. E eu vou calcular as coordenadas do vértice. Então o L, que representa a variável livre. Tá bom? E depois o C, que representa a variável dependente. Então aqui, ó. A variável livre representa por menos B sobre 2A, que é a variável X. Só a primeira coordenada do vértice. Ok? Menos B sobre 2A, menos 60 dividido por 2 vezes menos 2. A largura máxima será 15 metros. Pronto? A largura máxima é 15. Se a largura máxima é 15, eu volto e vejo o comprimento, porque ele quer as medidas para que eu tenha a área máxima. Então, se a largura é 15, o comprimento, eu substituo aqui, o comprimento vai dar 30 metros. Então a área máxima que ele vai poder cercar vai ser 30 metros. Aqui, ó, comprimento por 15. Ok? E vai dar certinha a quantidade de fio que tem no rolo de aranha. Legal, né, gente? Eu achei muito legal e tipo, muito prático numa situação de fazenda, de cerca e pessoas que utilizam esses materiais. Legal, né? E eu gostei. Aplicando esses conceitos. Em um espaço retangular, ó, o espaço aqui, ó, gigantão, será feito um jardim com uma calçada ao redor. Então será feito um jardim, esse azul mais escuro, com a calçada ao redor. Não é assim que faz mesmo? Bonitinho? Muito bem. A calçada tem meio metro de largura. Meio metro aqui, ó, 50 centímetros. Como mostra a figura. Então a área do jardim, a área Y, depende das medidas do lado do retângulo, ok? Desse retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo, gente? Base vezes altura. Então X vezes X menos 20, ok? Como mostra o desenho pra gente. Então a área desse espaço aqui é Y igual a 20X menos X ao quadrado, aplicando a distributiva, ok? Então eu tenho essa função que relaciona a área com a medida do lado do retângulo. Então essa é a função quadrática. Portanto, sua representação gráfica, olha aqui, ó, pra ela, linda e maravilhosa. Função quadrática, então representa uma parábola. Então vamos, você irá, nós, né? Deixa eu tirar o meu da reta. Você irá representar graficamente seguindo os passos, ok? Então nós temos passos aqui pra determinar esse gráfico. Então eu vou induzir vocês aos passos. A indução está exatamente a resposta pra cada uma das letras. Então, ó, você vai primeiro determinar o vétice desta função, tá aqui, ó. Já dei pronta, já dei pronta. Bem, determinar os zeros da função e com essas informações fazer o gráfico desta função, ok? Faz lá que eu já volto. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. para y. Deu para entender? Ok. Já tenho essa coordenada. Beleza. Aí depois, o segundo passo é determinar os zeros da função. Os zeros da função, gente, você pode determinar por Bhaskara, pode determinar por faturação. No caso dessa, ela é incompleta, então tem aquelas maneiras bem rápidas da gente resolver, né? Coloca em evidência, ou letra para um lado, número para o outro. Pode usar a forma que você quiser, mas precisa encontrar os zeros, tá bom? Então aqui o que eu fiz? Como ela é incompleta, né? Eu peguei o jeito mais rápido de resolver. Então está faltando o termo independente. Ok. Eu tenho letra nas duas parcelinhas ali, ó. Beleza, coloca ela em evidência, sobra 20 da primeira parcela, sobra 1x da segunda. Um produto que é nulo, um produto que vale zero. Gente, quando que uma conta de vezes dá zero? Quando um dos termos que você está multiplicando for zero, senão é impossível dar zero, certo? Então é essa a ideia que a gente usa. Um produto que é zero, ou o primeiro carinha que está sendo multiplicado é zero, ou o segundo é zero, ok? Então 20 menos x, passo 20 para o outro lado, eu achei a raiz. x igual a 20 e x igual a zero. As duas raízes, ok? Zero e 20, ou seja, no eixo x, corta no zero e corta no 20. Pronto, gente! Agora, como é que eu faço o esboço dele? Vou usar esses pontos. Vou usar o x do vértice, ok? O y do vértice para colocar o ponto lá em cima. Então, ó, 10 e metade daqui, ó, 10. Vai até lá em cima, 100. Beleza, esse ponto. E os dois zeros, 0 e 20. Passa aqui, ó. Pronto, você traça o esboço do teu gráfico. Aqui, deixa eu contar para vocês, fiz lá no GeoGebra, bem bom, pode usar lá, bem legal de usar, bem tranquilo. Então, está aqui o gráfico da minha função, seguindo esses passos que é encontrar vértice e raiz, ok? Então, a função apresenta o valor de máximo ou mínimo? Bom, a gente viu ali que é um valor de máximo, né? O valor de máximo é 100, lá em cima. E nessa função, x representa a medida de um dos lados do retângulo e y na sua área. Há possibilidade de x e y assumirem valores negativos? Pode, gente? Não, né? Nós estamos falando de medidas, então não faz sentido nessa aplicação eu ter medidas negativas. Não, não faz sentido. Ficamos com as positivas, ok? O que vemos? A concavidade da parábola possibilita assumir valores de máximo ou de mínimo, né? Voltada para baixo, mínimo. Voltada para cima, mínimo. Voltada para baixo, máximo. E a formulinha do x do vértice e do y do vértice, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!